Olá meus amigos ouvintes da Liberdade FM, estamos juntos mais uma vez, muito bom dia ao padre Alessandro Campos e hoje o dia vai ser muito abençoado, como tem sido todos os dias aqui na Liberdade FM, a rádio sertaneja do Brasil que Deus te abençoe rique e abundantemente, a você, a sua família, o seu trabalho, você que está indo para casa ou você que está indo para casa, voltando do trabalho, que trabalhou durante a noite, você que está indo para o trabalho agora você que está ligadinho aqui na Liberdade FM, está nos acompanhando também pelas redes sociais você que está sintonizado aí dentro do seu ônibus, indo para o trabalho, dentro do carro, ligadinho aqui na Liberdade FM que Deus te abençoe rique e abundantemente, nunca se esqueça que Deus está sempre com você e quando Deus está com você, tudo na sua vida vai bem, ainda que as coisas ruins aconteçam por quê? Porque você aprende a superar as dificuldades e os problemas com a presença de Deus na sua vida porque diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece, não é verdade? E é Ele que te trará paz, que te trará o amor, a felicidade porque Ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida e até em abundância, e até em plenitude, nunca se esqueça disso você só irá se realizar com Jesus Cristo você só irá se realizar com Deus você só será um homem completo e uma mulher completa o dia que Deus estiver totalmente em primeiro lugar na sua vida sem Ele você não terá êxito não pode até dar grandes passos, mas você vai tropeçar então coloque Deus na sua vida, coloque Deus no seu trabalho coloque Deus na sua família, coloque Deus nos seus sonhos e você verá a total diferença da sua vida que o Senhor Deus te abençoe hoje te livrando e te protegendo de todo o mal de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma desça sobre você, sobre a sua família, seus sonhos, os seus projetos a benção de Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo amém um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser você ouviu na liberdade a benção do Padre Alessandro Campos o Padre Sertanejo